Tem muitos palestrantes, pessoas que já são palestrantes, que estão aí no mercado Fecha algumas palestras Só que a maioria das palestras que essas pessoas fecham São palestras dentro do círculo de networking dele São palestras dentro do círculo de contatos dele E às vezes esses palestrantes, eles são indicados dentro desse círculo de networking Pra pessoas aqui, contato deles Isso daqui é ruim, tá? Eu vou falar pra você que isso daqui é ruim Porque apesar de você estar fechando palestras Olha como você está limitado ao círculo de contatos A partir do momento que você se destaca da concorrência Você começa a aparecer pra pessoas que estão fora desse círculo de contatos Você rompe essa barreira Isso é importante pra que você viva de palestras Dentro desse círculo limitado não dá pra viver Você vai fazer uma palestra ou outra